Áudio, gravando. Ok, áudio ou o quê? Ok. Sena, o sucesso da colônia, a 1, 6, 5. Segundo dia. Ação! Padre Harry! Padre Harry! Padre Harry! A Mila Grossa chegou, padre! A Mila Grossa chegou! A Mila Grossa chegou! Silício! Ela chegou! Vim aplicar, seu joelho! Pessoalidade de Deus! Ora! Afinal, que agonia é essa? Do que você tá falando? A Mila Grossa, padre, ela chegou! Que Mila Grossa é essa? Do que você tá falando? Da Santa, padre! Ela tá lá fora só esperando pra entrar! Ah, pois então você vai não estar pronto! Não! A Mila Grossa! 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 É Mila Grossa! O Mila Grossa! É Mila Grossa! O Mila Grossa! A Mila Grossa! A Santa Ficará na minha fazenda! Na minha fazenda, ela já vai... Ah, já falei! Lá, ela estará mais segura! Nada disso, lá em dois mil a coroa diamante será roubada Sua favena, sua favena não é segura Eu já disse, ela ficará lá até o dia da profissão Eu vou dar calma de qualquer um Quem vem se aproximar da santinha, ele só corou diamante Entendeu? Ela está comigo e está acabada Senhores, senhores, não brinquem A santa milagrosa de todos, ela olha a porta de todos Mas depende de uma coisa dessa Vire logo sua mão aí, seu cabo Antes que ela fique pelo meio do caminho Saia já daí, seu turco Disso, cuido eu Mas isso aqui para um burbuna E seria muito triste para o povo de Nova Redenção De volta do GMQ Descobri que a santa fez da coroa Poxa, como é roubar ela, velho? Alguém fala, não é lá dentro da cidade Esse reflete, ladrão Ah, já foi isso? Ora, foi isso, vem minha casa de Deus A santa e a coroa vão ficar aqui mesmo e não tem conversa É na igreja que a boca dela Agora, por favor, senhores, me dê licença Por favor, por favor, ora Venha, seu padre Raulino! Oh, Raulino! 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 O que é que esse carro é assim? Eu? Raulino! Sim, padre, chegou Olha, escute aqui Eu vou sair e em duas horas eu estou de volta Cuide da santa e principalmente da coroa dela Entendeu? E se preciso, defenda com sua vida Sim, padre, sim, defendo, sim Com a sua vida Quer dizer, com a minha vida, defendo, pode deixar Ah, não Beleza, padre, desce Deus te abençoe, meu filho Que vó estressa, padre? É que eu peguei um resfriado ontem, meu filho Mas abre esse coração de rica, o que o afinge? Padre, vou sair direto Leônidas, vem aqui com os cabradinhos Pra trocar a coroa da santa por uma falta Se o senhor quiser, bota meus olhos aqui de guarda Oh, obrigado, meu filho Mas precisa não, Deus cuida de tudo aqui Então, passe bem, padre Mas se precisar Me avise Ah, vai, padre Ai, padre Olha só Quem avisa, amigo, é O coronel Waldir vai vir aqui roubar santa hoje E se o senhor quiser Eu posso vir trazer os meus homens pra protegê-la Oh, obrigado, meu filho Mas carece não, viu Deus cuida de tudo aqui Vai em paz, meu filho Eita pau, vai roubar a coroa Uff, ainda bem que você é chegada A coroa vai ser roubada Como vai ser roubada, vocês vão roubar A coroa vai ser roubada A coroa vai ser roubada A coroa vai ser roubada Legenda por Sônia Ruberti